De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje Péricles Machado, que é fisioterapeuta e está nos esclarecendo das dores que surgem agora no inverno, com a chegada do inverno, independente da nossa idade, viu? Então fique ligado aí, né Péricles? Poxa! Agora Péricles, existem alguns exames que são específicos, feitos pelo fisioterapeuta, para que vocês identifiquem esse tipo de dor, qual é o problema para poder fazer um tratamento específico? Com certeza Luciana, a gente tem por hábito iniciar por uma boa história, uma coleta de dados desse indivíduo, uma coleta que envolve desde as idades bem joviais dessa pessoa. Puxa capivada no caso! Exatamente, porque muitas vezes, algumas lesões que se mostram presentes hoje, elas vêm de atividades, comportamentos lá do passado. Então, para você falar em um tratamento verdadeiro, onde você consiga de fato otimizar resultado, não dá para desconsiderar esse histórico. Então, essa coleta de dados tem que ser seguida de forma muito criteriosa. Pós isso, que normalmente ela já te sinaliza uma boa parte do caminho a ser seguido, você entra com um exame físico detalhado também, que é uma maneira mais de você estar triando, afunilando a tua percepção em cima daquilo que de fato está ocorrendo. Normalmente, isso já basta no sentido da gente criar um norte no que diz respeito à proposta de tratamento. Com isso, a gente já conseguiu cercar o que aquele indivíduo em questão necessita. Está implícito nessa história, em tudo que eu comentei, a gente identificar quais são os anseios daquele paciente, daquele cliente como um todo. Se ele tem uma expectativa para uma prática esportiva, se ele simplesmente quer uma boa qualidade de vida, se ele quer melhorar a qualidade com a qual ele se relaciona com o trabalho, enfim. Isso ajusta as nossas percepções para aquilo que de fato a gente precisa fazer. Uma vez deixando alguma coisa a desejar nesse sentido, aí sim se faz algum exame complementar. Que a gente, aí tem uma infinidade de exames que possam estar sendo úteis para a gente afinar essas percepções, sim. Vai ler de um raio-x, atravesar algum outro profissional para que participe desse momento de avaliação, um profissional médico, para um exame mais detalhado e assim por diante. Ô Pertes, o tempo já está voando, mas eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas, assim, idosas que não tem essa facilidade de locomoção, qual seria o tratamento específico para esse tipo de pessoa? Tá. Eu vou fazer um uso de um jargão bastante comum. Uma dica bem rápida. Normalmente no inverno o que a pessoa percebe ou sente? Que está enferrujado. É. As articulações enrijecidas, musculatura toda encurtada. Então, isso nos arremete para aquele conceito que eu passei no começo do nosso bate-papo, que tem a ver com a diminuição do metabolismo do corpo. Então, se a gente vier contra isso, seria, mais uma vez, falar de uma atividade física regular, onde você estaria melhorando a vascularização de toda a tonosculatura, a produção dos líquidos, todos que envolvem as diferentes partes do corpo. As articulações, elas têm líquidos, que a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido, ele fica mais denso no inverno. Isso que dá a sensação de enrijecimento articular. Conforme você faz a atividade física, ou seja, se movimenta, obviamente que são atividades compatíveis com cada um. Com o nível de intensidade específico a cada indivíduo. Agora, uma vez fazendo, você consegue atenuar muito isso. Coloca as articulações. Abenizar bem. Exatamente. Sobe essa sensação de rigidez. Pronto. Então, a dica, no caso, a pessoa quando está meio travada, já tem uma certa idade, o ideal é já procurar um fisioterapeuta para ele já aprender. Exatamente. Fazer atividade física, porque isso vai desenferrujar. Exatamente. Exatamente o que o Péris duplitou, né, Péris? Exatamente a primeira outra vez. Porque fica lá, a gente vai levantar do sofá, não consegue. Vai pegar um negócio, vai agachar e não dá, né? É bem isso. É bem isso. Não é que vocês vão estar ainda nisso, como eu estou ainda um dia. Ó, você vai fazer atividade física, bem, você não vai ficar me dando trabalho, não. Começou bem agora. Maravilha. Querido, não sei o que eu mais agradecer, você foi excelente no programa hoje. Mas eu fui meu. Obrigada, Péris. Foi um prazer recebê-lo aqui. Querido, e vocês aí, um beijo e vamos malhar. Tchau, gente. Sabia que você já pode abrir uma unidade da Fisioforma aí na sua cidade? Esse é o melhor investimento pra você que quer atuar no ramo da estética. Olha, há mais de 15 anos no mercado, proporcionando os melhores resultados e também melhor qualidade de vida pra seus clientes, a Fisioforma tornou-se a maior e mais respeitada clínica estética do interior paulista e hoje conta com 5 unidades em 5 cidades diferentes. Desenvolvemos um novo modelo de negócios, combinando novos tratamentos da mais alta tecnologia com a melhor equipe de profissionais fisioterapeutas, esteticistas, nutricionistas, tudo regulamentado pelo Manual de Boas Práticas. Além de ser reconhecida pelos resultados de tratamentos como gordura localizada, celulite, depilação progressiva definitiva, fotorrejuvenescimento e muitos outros, o que confirma ainda mais a credibilidade da Fisioforma são os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos. Hoje a Fisioforma busca investidores e pode ser você. O que interessa pra nós é que você esteja afinado com a nossa filosofia e demonstre querer crescer junto com a marca. Olha, pra você obter a sua licença Fisioforma e também saber mais informações, é só entrar em contato pelo 16 36 37 4488 ou pelo e-mail fisioforma.com.br Esse investimento vale mesmo a pena.